Deus está presente Ainda que seja difícil a situação Confia tão somente Tenha as forças pra lutar Querido irmão Se acaso no deserto passar Deus é poderoso e vai te sustentar O segredo da vitória, irmão É passar o deserto sem reclamar Pra ver Deus operar É no deserto que Deus age pra te dar vitória É no deserto que Deus faz a semana da glória Com fome e sacia É no deserto que Deus prova que é fiel a mim No deserto que Deus leva pra falar contigo Pode confiar É passar o deserto que se encaminhar Deus trabalha, Deus restaura com todo cuidado E te ajuda a atravessar Se acaso no deserto passar Deus é poderoso e vai te sustentar O segredo da vitória, irmão É passar o deserto sem reclamar Pra ver Deus operar É no deserto que Deus age pra te dar vitória É no deserto que Deus faz a semana da glória Com fome e sacia É no deserto que Deus prova que é fiel a mim No deserto que Deus leva pra falar contigo Pra te confiar É passar o deserto que se encaminhar Deus trabalha, Deus restaura com todo cuidado E te ajuda a atravessar 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 E te ajuda a atravessar